Eu chego ao fim da trilha, o ar está quieto, e eu sou um caçador. A caçada me levou aos cantos esquecidos deste mundo. Passam as estações, levanto-me cada vez mais para a escuridão. Hoje encontrei a verdade, que minha redenção está nas cinzas, que preciso queimar o passado para corrigir as coisas. Antes, um assassino. Hoje, seu perseguidor. Eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos. O ar está quieto, e eu sou um caçador. E aí galera, beleza? Edson BR Gaming aqui trazendo a primeira meia hora do jogo Assassin's Creed. Está experimentando esse jogo? Eu não sei, eu não vi nada sobre esse jogo, não vi vídeo, não vi nada, então eu não sei como que vai ser esse jogo. O Biosoft apresenta Afastar-me a lâmina da carne dos inocentes Esconder-me à vista Atlântico do Norte, janeiro de 1752 Jamais cometer a imandade dos assassinos Esses são os dogmas do credo Os princípios que eu costumava seguir Eu era jovem na época A guerra dos sete anos estava para começar Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim E nem o preço que eu escolheria pagar Meu nome é Shea Patrick Gormack Esta é a minha história Beleza Começou Parece que, ó, mate o assassino Vamos lá, já vamos seguindo o assassino aqui Bom, lenha não nos faltará pelo menos Já errou o pulo Admita, eu quase te venci Quase não conta, Shea Além do mais, não... Foi só sorte Eu faço a minha sorte, Leon Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar Ou gastarias tempo saindo de enrascadas Tu sabes, os problemas gostam de me seguir Vamos voltar sim A princípio a movimentação está parecendo com o assassino O assassino aqui de Blackprague Quem diria que um encontro com o contrabandista acabaria mal Tem um baú aqui Embaixo Como que abre? B Primeiro baú Corre no RT Vamos subir aqui de novo A movimentação está bem parecida Vamos ver aqui Alcançar Ó, tem outro baú aqui Pelo que eu estou vendo aqui Tem a Sincronizar Que é como se fosse salvar o ponto O do mapa Quando você está Igual o outro Até agora não mudou nada Tá idêntico por enquanto Parece que tem alguma coisa aqui Achei com um mapa No Atlântico Norte Vamos ver aqui o que é essa espada Aqui enfiada no chão Cavar Pedaço de espada Víken Espero que tenha os barcos Igual no Blackprague Onde estáis, vós dois? Estávamos caçando O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses Ora, Capitão Joseph Não conseguiste derrotar todos sozinho como sempre dizias poder? É, Capitão Luiz Joseph Coutier Chevalier de la Varendrie E está sonhando E está sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, Chevalier Mas não me sinto muito livre no momento E vai começar As porradas Por enquanto só X Agora a bolinha para contra-atacar Eu e um feliz e responsável Cavaleiros, vinde Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem Estamos perdidos E o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Pegue isso Precisarás Beleza, umas espadas Tudo o que eu preciso Um pirata e suas espadas Beleza, vamos para o primeiro ataque Tenho que ver aqui como que Usa as funções aqui Esconder Aqui puxa as espadas Pronto para ensinar-lhes a munição? Eles não têm a menor chance Onde estão teus amigos agora, rato imundo? Nada mal Fala, antes que eu estou em teus violos Nós vamos achá-los E deixaremos que enterrem o que sobrar de ti Vamos matar o restante Faz só três, eu acho Eu adoro fazer isso aqui Tchau, tchau 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 vamos libertar o outro tem algum tesouro aqui espero que continuem os barcos, a parte dos barcos é a mais da hora desse jogo beleza, mais um mapa tem um baúzinho ali muito fácil matar esse cara nossa, que finalização beleza, soltar os últimos é, agora o negócio ficou feio cara, o cara é o bichão mesmo é, parece que agora não vai ter um navio é, visão prazer defender um navio a mais não faria mal acelerar ele é meu, certo? meu próprio navio sua própria pilha de lixo sim ah, uma demão de tinta e alguns canhões novos ele não fará ver navegando nos sete mares podemos começar ele está acabado mas ainda boia e o nome dele é morgan morgan disparando canhões beleza e se eu ainda lembro do outro assassino squid o que? é perfeito para ti morgan era uma deusa antiga a rainha da guerra e da escuridão nossa, tem uns navios agora e manda canhão neles e manda canhão neles e aí e aí eu estou fazendo um ímpedo faz alguma coisa nossa cara como meio lento aqui pra tirar com o negócio pelo sangue do diabo errei e aí não não que anyways meu estressinho e aí e fobo e derrumbe em mais um Eles são muito fortes pra nós Mais um E mais uns Não danifique seus aliados Beleza, destruímos Isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo dá um like Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E esse é o Assassin's Creed Roger E esse é o Assassin's Creed Roger